A técnica de Nefertiti, que faz referência à rainha Nefertiti do Egito Antigo, que tinha como característica o seu contorno facial bem delimitado, é uma técnica no qual a gente utiliza a toxina botulínica no terço inferior da face. Então, nós aplicamos pequenos pontos na região do contorno e do músculo platisma, que é o músculo que recobre o pescoço, com o intuito de melhorar o contorno facial. Geralmente, a gente utiliza essa técnica associada à toxina do terço superior da face, para que a gente consiga, então, uma melhor harmonia facial. Legenda Adriana Zanotto